As forças mais poderosas da aviação militar russa estão envolvidas em intensos exercícios, enviando uma mensagem clara e contundente à Aliança Ocidental, que tem reforçado sua presença nos mares do norte. O Kremlin responde com determinação às recentes provocações da OTAN, mostrando que não hesitará em usar todo o arsenal estratégico à sua disposição. A situação no norte da Europa tem se agravado rapidamente, especialmente com o avanço do conflito na Ucrânia, onde a posição das forças da OTAN em Kiev está se deteriorando. O Ocidente, buscando aumentar a pressão sobre Moscou, aposta em uma escalada do confronto, mas a Rússia, já exasperada, decidiu agir com força. Bruxelas e seus comandantes militares estão começando a perceber que as ameaças de antes já não causam o mesmo impacto. As aeronaves nucleares russas, conhecidas por seu poder de destruição, agora patrulham os céus do Ártico. E a mensagem para a OTAN é clara. O Kremlin não está blefando. Nos últimos dias, dois bombardeiros estratégicos, Tu-160 da Força Aérea Russa, apelidados de Cisnes Brancos, sobrevoaram as águas internacionais dos mares de Barents e da Noruega como parte de um exercício militar abrangente. O Ministério da Defesa Russo afirmou que essas manobras fazem parte dos imponentes exercícios Ocean 2024, que ocorrem em diversas regiões marítimas e oceânicas, representando um grande esforço militar. Durante o treinamento, as tripulações desses bombardeiros realizaram simulações de ataque aéreo, lançando mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos de potenciais adversários, em um voo que durou cerca de nove horas. Embora os locais exatos dos alvos não tenham sido revelados, está claro que as simulações visavam estruturas militares ligadas à OTAN. O exercício Ocean 2024 é de suma importância para o posicionamento da Rússia, como enfatizado pelo presidente Vladimir Putin em uma videoconferência realizada em 10 de setembro. Ele ressaltou que esses exercícios são os maiores realizados em décadas, destacando dois pontos principais, o valor estratégico dessas operações e o risco iminente de uma escalada militar. De acordo com Putin, esta é a primeira vez em 30 anos que a Rússia realiza exercícios navais dessa escala, demonstrando o nível de preparo e alerta que o país mantém diante das crescentes tensões globais. Putin ressaltou que, além da imponente frota naval russa, a força aérea do Exército de Libertação Popular da China também desempenha um papel ativo nesses exercícios militares, o que elevou consideravelmente o nível de preocupação dos líderes ocidentais, especialmente em Bruxelas. A crescente colaboração entre Rússia e China, dois pesos pesados no cenário geopolítico global, envia uma mensagem clara. Ambos estão dispostos a responder, de forma coordenada, às movimentações estratégicas da OTAN. Essa aliança militar deixa evidente que os dois países não estão mais dispostos a simplesmente assistir passivamente às ações ocidentais. Além disso, Putin informou que representantes de pelo menos 15 países foram convidados para observar de perto essas manobras militares, mas não entrou em detalhes sobre quais nações estavam presentes. Durante seu pronunciamento, o presidente russo aproveitou a oportunidade para acusar diretamente os Estados Unidos de estar promovendo uma nova corrida armamentista, algo que, segundo ele, não se via desde o auge da Guerra Fria. Putin destacou que o governo de Washington está determinado a manter sua superioridade militar global independentemente das consequências, como fica evidente pela crescente presença de tropas e equipamentos americanos nas fronteiras ocidentais da Rússia, tanto na região do Ártico quanto no Pacífico Asiático. Ele argumentou ainda que a China está enfrentando ameaças semelhantes, sugerindo que o conflito na Ucrânia faz parte de um plano mais amplo orquestrado pela Casa Branca, com o objetivo de enfraquecer a Rússia politicamente e minar seu crescimento econômico. Putin também chamou atenção para os planos do Ocidente, que tem sido cada vez mais explícito em sua intenção de instalar mísseis de médio e curto alcance em áreas consideradas estratégicas, com o claro intuito de desestabilizar a segurança na região da Ásia Pacífico. Ele advertiu que a Rússia deve estar preparada para enfrentar qualquer tipo de cenário de confronto, enfatizando que os exercícios Ocean 2024 foram desenhados justamente como uma medida preventiva diante das possíveis ameaças que se desenham no horizonte. Esses exercícios abrangem vastas áreas dos oceanos Pacífico e Ártico, assim como os mares Mediterrâneo, Cáspio e Báltico, indicando a grande escala da operação. Participam dessa manobra mais de 400 navios de guerra, submarinos e várias embarcações de apoio, além de um impressionante número de 120 aeronaves e helicópteros, incluindo os renomados bombardeiros nucleares estratégicos conhecidos como Cisnes Brancos. A magnitude desses exercícios revela a seriedade com que a Rússia encara o atual cenário global. O objetivo principal dessas operações é avaliar a capacidade de comando das lideranças navais russas, especialmente no gerenciamento de grandes grupos de combate em áreas de grande responsabilidade. Além disso, estão sendo realizadas simulações de tarefas operacionais extremamente complexas, com ênfase no uso de armamentos de precisão e em novas tecnologias militares de ponta. O que torna esses exercícios ainda mais notáveis é o fato de que eles não se limitam a simulações de rotina, mas incluem operações excepcionais que replicam situações de combate real. Um dos focos é a integração entre as diferentes forças armadas da Rússia e de seus aliados estratégicos, visando testar a cooperação em operações conjuntas no mar. Dessa forma, os exercícios Ocean 2024 enviam um aviso claro e direto para os adversários em potencial da Rússia. O país não está isolado. Mesmo se estivesse, a vasta capacidade militar que Moscou possui é suficiente para fazer qualquer inimigo pensar duas vezes antes de tomar uma decisão precipitada. A presença dos poderosos bombardeiros nucleares e de outras unidades estratégicas sugere que o Kremlin está em um estado de alerta máximo e as mensagens enviadas por Putin não estão sendo corretamente interpretadas pelo Ocidente. Se o Ocidente ignorar esses sinais e continuar com sua estratégia de provocação, as advertências logo poderão se transformar em ações concretas. Com os bombardeiros russos mapeando alvos críticos de interesse da OTAN, qualquer erro de cálculo pode resultar em consequências desastrosas, fazendo com que a Aliança Atlântica repense sua estratégia de seguir os passos dos Estados Unidos, sob o risco de pagar um preço muito alto por décadas. Esses exercícios militares russos vão além de simples treinamentos, simulando cenários reais de guerra. A precisão, o planejamento e a coordenação entre as forças armadas russas e aliados destacam a preparação da Rússia para conflitos multinacionais. O recado é claro, Moscou não está sozinha. Mesmo que estivesse, seu arsenal robusto e estratégico é suficiente para desencorajar qualquer adversário. A presença dos bombardeiros cisnes nucleares mostra que o Kremlin está pronto para agir se necessário. Se as advertências de Moscou forem ignoradas, medidas mais drásticas poderão ocorrer. A Rússia está mapeando alvos da OTAN, e qualquer erro pode ter consequências graves. A OTAN corre riscos ao seguir a política dos Estados Unidos, desestabilizando o equilíbrio global, e um conflito com a Rússia não deve ser subestimado. Putin deixa claro, a Rússia defenderá sua soberania a qualquer custo, com apoio de aliados como a China. Se as provocações continuarem, a OTAN precisará repensar sua abordagem, antes que as tensões escalem de forma irreversível.